Bora lá rapaziada, capítulo 31 de A Lâmina do Norte né mano E essa luta aqui vai ser brava né, esse cara parece ser bem forte né mano Um cara com uma lança aqui, uma labarda né, sei lá que porra é essa aqui né Eu não sou muito familiarizado com armas chinesas né E o nosso Jin Muo né velho Mano, vamos ver, acho que ele vai amassar esse maluco aqui né Eu disse que vou te contar né, tudo se você for capaz de me cortar Contar e cortar né Simplesmente mano, minha língua já está tipo assim travada né, por causa da minha gripe né Minha garganta tá dando pra caralho, então tipo assim Pra falar palavras tão parecidas mano, não é o melhor dos dias né Tanto que já você não está lutando com tudo que você tem Me mostra que você está escondendo, eu posso dizer que é muito sinistro E na hora que você, mano, na hora que você sentiu a flor de neve cortando, só vai ver tá Olha, eu vi aquele movimento antes, aquilo é uma finta E você vai, você vai se apressar e cair nela Para reduzir a distância Essa é uma das maneiras de lidar com usuários de lança Mas isso não vai funcionar né Pulou, toma aí, parece que eu não esperava né Droga, ele é rápido, caralho, cortou o braço dele aqui ó Olha, olha que bagulho, fatiou a armadura dele ó Quase que não perde o braço tá Ele é definitivamente diferente dos artistas marciais do continente Ah é, tá fugindo porra Não posso acreditar que existe alguém como ele Ele realmente é algo Eu vou lutar com você com tudo que eu tenho Lança flamejante do dragão de fogo Não vem pra cima porra, fica enrolando não Muita conversa, muita conversinha mano Nossa, imagem caralho, que imagem foda né Apesar desse personagem ser um horripilante de feio né mano Essência ardente do dragão de fogo Não posso acreditar que fui tão longe por um bastardo sem nome Pensava que eu precisaria usar a lança flamejante do dragão de fogo tão cedo Ele provavelmente já tá em pedaços Olha lá, toma aí ó Olha ele lá em cima lá Desviou mano, ó Meio que tipo ainda limpando ainda assim ó Caralho, velho Essas roupas foram um presente do Sr. Huang Ih, agora irritou ele ainda né Nossa, toma caralho Pô, fala pra você Na escala de cores assim, a cor que eu mais gosto é o roxo mano Sempre que eu tiro uma brisa no roxo mano Eu acho muito foda velho Assim, mano, roxo é Eu sei que roxo é misturando de cores primárias ali né Mas mano, é uma das cores que eu mais gosto velho Acho que é roxo, depois azul, depois preto tá ligado Mano, roxo é muito Eu não sei Coisas roxas né, eu acho muito da hora tá ligado Qual é essa? Qual é a sua verdadeira identidade né Sua verdadeira identidade Pô, aí você vai ter que Mano, mano Dei mais uns capítulos aí né E ah, mano Amassou aqui o gordão né Que diabos é você? De onde você veio? Você precisa primeiro me contar né Pare de hesitar e venha até mim Não posso acreditar nisso Tio, parece que é uma pessoa incrível que você tá nos ajudando Pô, todo mundo fica em choque né Então por favor, aguente mais um pouco Ah, acho que eles vão viver Acho que eles vão sobreviver né Perda, eu tô ficando louco Meu coração tá batendo tão rápido Por favor Não venham aqui né Nossa Pior que é exatamente isso que acontece né Quando você fica torcendo pra ninguém te ver Aí que as pessoas te veem, tá ligado Pô, ele tá olhando pra mim Ele tá, não é? Por favor, não vem aqui Não, por favor Ixi Meu corpo não Ele não se Não se move Mova, por favor Todo esse tempo em nossa jornada Tenho sido treinado pelo meu irmão sênior Que até mesmo me ajudou nas horas de descanso Eu ainda não Nem balancei minha lâmina direito Será que eu vou mesmo ficar paralisado assim? Você realmente é patético Guaqui Munjung Como você vai proteger alguém? Força, tiozão Caralho, toma Dente vermelho né Toma aí ó Caralho moleque Tem que respeitar né Ué Eu vou te fornecer suporte Então não se preocupe muito Caralho Essa mina aqui é God Gostei dela Só deu uma dagada na mente do outro né Mas pelo menos ele abriu o caminho pra ela tacar a dagada né Ele trancou o primeiro ataque do maluco Aquela espada gigantesca de 20kg dele também né Enquanto isso o cara da lança tá tentando isso né Aquela mesma pessoa nunca teria adivinhado Que um homem como ele existiria Que pessoa né Se o deixarmos vivo ele se tornará uma enorme ameaça pra nós Eu preciso matar ele aqui Pô você já ficou provado que você não consegue trocar tá ligado Caralho mano Esse é o fim Voo do dragão enlouquecido Mano Não é só usar adjetivo dos caras que é da hora né Tipo Ah eu sou o punho quebrado celestial do norte tá ligado Tipo O nome das técnicas também né Voo do dragão enlouquecido velho Cara o autor é muito criativo né mano É bizarro né velho Caralho então o Jim pegou o golpe dele aqui ó Que? Ele foi capaz de pegar o voo enlouquecido com as mãos nuas mano É mas ele tomou um pouco de dano também né Nossa Ah ele pegou Segurou a lança e quebrou ela no meio velho Caralho o Jim é roubado né mano Então quanto mais devo te cortar né Caralho roubado né mano Você deveria começar a falar Caralho ele é muito roubado mano Bora lá rapaziada capítulo 32 de A Lâmina do Norte E mano caralho Pega essa imagem aqui Pô a arte em si ela tem um toquezinho Meio Parece que quer pender pro lado Uma arte feia Mas é o charme dela tá ligado Não é uma arte feia de fato Não é mal feita É propriamente o estilo do autor tá ligado Que parece que Tá meio mal acabado o desenho Mas é a própria estética dele né Você deveria começar a falar Ih já deixou cair em choque né Como você tá dizendo Eu ainda não Ué Nem caiu pra trás mano Você ainda não me derrotou Isso não é o fim Mano você já foi derrotado Nossa tomou Nossa mano Próximo é o seu pescoço Se a pé se fale Isso isso mesmo Eu lembrei Você tá certo Nós fomos os responsáveis Que fizeram o grupo mercante Dragão Branco desaparecer É mano Na hora que você toma Uma espadada no peito Todo mundo começa a abrir a boca né Eventualmente Todo mundo abre o bico Não tem jeito Pô e o cara lá O líder da Brigada de Fel Tá mano Com o vice líder aqui ainda Não derrotou ele ainda Presas triunfantes Do Dragão de Fogo Toma moleque Agora já era Tava tentando pegar leve com você Que bastardo persistente Ué Espera não pode ser Uma bomba de veneno Se afastem É o que eu pensei Então me conte quem O que é isso Uma bolsa de veneno Ah ele também tinha né Tanto veneno como distração Ele escapou Não posso deixar ele ir Ah não tem jeito O cara meteu o pé né Ele já conseguiu Ele é rápido Na tomada de decisões né Acho que até agora Isso é o que mais tem me surpreendido Na tomada de decisões Ele é muito rápido velho Ali está ele Ele foi mais longe Do que eu pensei Devo ser capaz de alcançá-lo Entrou na floresta Indo atrás dele O louco ainda Atacaram ele ainda né Desviou Quem está atacando flecha nele Será que esses carmezinhos lá mano Então foram vocês né É moleque Apenas respondam as minhas perguntas E poderemos evitar Qualquer derramamento De sangue desnecessária Pegue ele Ah Vocês querem ir para o caminho difícil né O que O que são vocês Este é o É o fim Que Pela glória do nosso Mano Olha esses caras velho Os caras meio que estão Meio que fazendo um ataque Kamikaze mano Eles estão tipo assim Eu acho que eles tem Uma bolsa de veneno Dentro deles E quando eles vão morrer Eles ativam né Só que tipo Como eles não conseguiram Derrotar o Jin Na base das flechadas Eles mesmo já pularam nele No full kamikaze Tá ligado Caralho mano Mas que diabos Eles se explodiram né O que eles queriam dizer Com o começo do fim Senhor Huang Eu espero realmente Que você esteja bem Preciso me apressar Encontrar ele Não fui capaz De descobrir nada No final Devo voltar por agora De qualquer forma Onde que minha manhã Foi parar né Mano Perigoso esses caras Tá porque Maluco que não tem nada a perder Não tem medo de perder A vida fiel É loucura mano Recupere os corpos Dos mortos primeiro Se apressem E comecem a cuidar Dos primeiros socorros Achem os cavalos E as carruagens Que não estão danificadas Todos eles acabaram Se explodindo Nem seus corpos Foram deixados pra trás Bastardos traiçoeiros Mas que merda Mas que começo de merda No nosso primeiro dia Na província de Hunan né Me perdoe líder É por minha causa Tá tudo bem Fui eu que cometi O maior erro Nós sempre vamos ter problemas O que é importante É como nós Vamos resolver eles né Vamos Tá na hora de nós Resolvermos Os nossos próprios problemas Pera Nosso grupo está bem né Claro que tá Porra Muito bem Então tamo bem Então Mano Mano E a menina foi salva né Eu Um branco Um branco em 10 vezes Humilde né Humilde Deposita aí né Faz o pix Caralho E ele todo feliz né Minha sobrinha Me disse o que vocês dois fizeram Suas ações Eu nunca esquecerei delas Humilde mano Humilde Humilde Peço desculpas Foi por causa da minha incompetência Que nós não podemos ajudar de imediato O que é para pedir desculpas né É compreensível Pois essa é a verdadeira natureza deste mundo Por favor nos perdoe Se nós soubéssemos que você era da grande família Tang Nós não teríamos hesitado E por nossas vidas em risco para ajudar você Teria Olha você viu né Se fosse um cara pobre Eles não teriam ajudado né Caralho a vida é A realidade é dura né mano Nós apenas não tínhamos certeza Se a situação era algo que a Brigada de Ferro Devesse se envolver E parece que vocês são do tipo Que avaliam a vida de alguém Baseado em seu status Exatamente mano O que eu pensei E é claro Isso é meio que Eles deixaram óbvio né Tipo bem Quando ele fala Se a gente soubesse Que vocês eram da família Tang A gente teria ajudado de imediato Tá e se eu fosse de uma família desconhecida Você teria me ajudado Não né Tá ligado Você viu como que é a vida né Foda né mano Bem mas é claro Exatamente como você disse Essa é a verdadeira natureza deste mundo Ah sei lá mano A verdadeira natureza Você tá certo Tá absolutamente certo É de fato assim que este mundo funciona Parece que eu né Tang Jimon Aprendi uma lição valiosa Eu te agradeço Por essa lição Nunca esqueceria ela também Mas é claro sim No entanto não espere nada em troca Já que sempre devemos respeitar A verdadeira natureza deste mundo né Caralho Aí tomou né Meio que tipo assim Ah já que esta é a verdadeira natureza do mundo Então você não vai ficar esperando Que eu te rinde uma recompensa Porque já que você avaliou a minha vida No status que eu tenho né Nossa E você foi pego né garotinho Apenas o fato de você não estar bravo Será o suficiente como pagamento É por causa das minhas lesões internas Que estou me detendo aqui por hoje O líder da brigada de ferro né Ele não é um bastardo comum Muito obrigado pela sua ajuda Pequeno menino guarda-cosa Estou perto de Peraí Purgar né Esta área com veneno Então antes que fique muito perigoso Você deve descansar em outro lugar Então estaremos nos saindo também né Você vai fazer isso agora Não se preocupe É por causa do seu tratamento Que eu fui capaz de evitar Qualquer lesão fatal Muito obrigado pelo seu trabalho duro Meio Agora é minha vez de atribuir o favor Além de que Esta é a única coisa que eu posso fazer Então se certifique-se de Parar qualquer um Chegue perto de mim Ah O que ele vai fazer com veneno aqui né Ah desintoxicação do sapo branco Troca de veneno por outro Veneno que traz a vida Pô esse bagulho de veneno é da hora Apesar de eu achar uma Uma arte da Do Sorrateira né mano Olha minha luz aqui Pirpando meu Deus do céu né Apesar de eu achar o veneno Um bagulho meio sorrateiro E de covardes né mano Tem o seu charme né Tem o seu charme tá ligado Possuidor dos 10 mil venenos Ele é um homem que alcançou Um reino usando veneno Não apenas para matar Mas também para ser Sendo capaz de revitalizar pessoas né Consigo ver porque ele é considerado O mestre do veneno Não apenas sabia do seu título Não fazia a menor ideia De qual era seu verdadeiro nome E muito menos como ele se parecia Isso é porque esses caras São conhecidos por serem bem exclusivos né Já que eles escolhem viver apenas Com membros do seu clã Toma Então era aí que estava Salvador Devia saber já que joguei a Bahia por aqui Eu me sinto muito melhor agora Então é você Muito obrigado pela sua ajuda Eu sou o Tang Jimon Fique feliz que você esteja bem né Eu me chamo Jim né Eu estava planejando te encontrar Mas você veio antes Veio até mim ao invés disso né Eu me chamo Jim Qualquer um poderia ter feito o mesmo Se eles estivessem no meu lugar Eu acabei de finalizar Não sei nem que ordem Que está nessa sequência de leitura Porra Eu acabei de finalizar A circulação de aqui do veneno Dentro de mim Então não posso me mover por um tempo Então por favor Não se ofenda Por não demonstrar Toda a minha extensão Da minha cortesia né Eu entendo Como estão suas feridas Por graças a você Que eu fui capaz de ficar melhor Com a honra do possuidor Dos 10 mil venenos em risco Eu Tang Jimon Definitivamente Devolveria este favor Humilde né De agora em diante No mundo morim Em breve Todos estarão falando de você É Isso é verdade Porque Como ele salvou Uma família muito famosa Essa família vai falar O quão forte ele é né mano Então é Cada vez mais O mundo do morim Vai conhecer ele né Você vê que Mesmo não querendo isso Isso é o que vai acontecer né Ele vai ser bem falado Por todo mundo Por causa das suas ações né mano É Quando as coisas são genuínas Você vê que as coisas Acontecem de forma orgânica né Ele não pensou em nada disso mano Ele só achou que o certo Seria salvar os caras Tá ligado Ele não pensou Que o certo seria Se viu a amizade Que ele fez com os caras Do monastério mano Um cara forte né No caso né Por que Mano Ele tinha a intenção Puramente de salvar O cara lá do restaurante mano De fazer a coisa certa Tá ligado Nem salvar Fazer a coisa certa né Impedir uma injustiça né E tipo Genuinamente Ele fez o que ele achou Que era certo E recompensas Estão sendo Providas né mano De forma natural né Nada forçado Igual o cara lá né Você vê até Nitidamente a diferença né De ações do Jim E do vice líder Da brigada de ferro ali né E como as coisas Desenrolam Pra um e pra outro né Tipo assim Um ficou pensando Avaliando os riscos Se ele ajudasse O cara do restaurante O que que ia acontecer Ou não e tal E acabou não ganhando Nada em troca né Enquanto o Jim Fez naturalmente Ganhou a amizade Do cara do monastério Beleza Que ele teve que se fuder lá né Mas tipo Ficou evidente né Diferença de ação Dos caras Agora De novo O cara lá da brigada de ferro Ficou avaliando Se ajudava ou não Falou Ah a gente ajuda Me que basearam No status da pessoa né Tipo Enquanto eles ficaram Fazendo assim Mano Essa avaliação aí O Jim ajudou de forma Natural tá ligado E orgânica mano E os caras meio que tipo Reconheceram isso né mano Caralho mano Esse cara é pica né velho Então mano Quando você faz o bem Sem querer nada em troca É aí que as coisas vêm né mano Aí que as coisas vêm mesmo né mano Então Faça o que você acha que é certo mano Que o mundo vai te recompensar Eu pelo menos espero nisso né Porque Se não Se você for Pensar né É o ruim Tipo assim Se você for acreditar Na maldade né Do tipo O cara que faz algo ruim Não vai ser punido E o cara que faz algo bom Não vai ser recompensado Mano É que você entra em tilt Na sua mente mano Então eu prefiro viver De acordo com isso Tá ligado Eu prefiro acreditar Que fazendo o bem Não que eu faça o bem Esperando algo em troca né Mas eu espero acreditar Que Você fazendo o que é certo Você vai Vai ter uma vida boa Tá ligado Eu espero né Pelo menos né Mas bom Muito obrigado a todos Pela presença né Antes disso Deixem seu like Se inscreva no canal Confira os links da descrição Entra na telegrama No discord Amanhã tem mais vídeo Te vejo lá E nós tamo junto Valeus E Tchau